Passados quase quatro meses da presença do novo coronavírus entre nós, o comportamento dele segue sendo o de um ilustre desconhecido. A imunidade de rebanho, que antes era estimada em até 70% da população, pode ser menor. Cististas falam em algo entre 30% e 50% da população para conseguirmos segurança sanitária. Mas tudo isso ainda é um indício, que em ciência aponta caminhos, mas não garante certezas. Até o momento, a maioria das cidades está na casa dos 10% de infectados, faltando ainda um longo caminho para chegarmos à imunidade coletiva. Com a mortalidade na casa de 5%, ao Brasil falta ainda 20% da população ser infectada para garantirmos o melhor dos mundos. Traduzido em números totais, no país em que já morreram 75 mil pessoas, para chegar ao número mágico de 30%, faltam morrer ainda 240 mil brasileiros. Ou seja, todo cuidado ainda é pouco com essa doença. Uma boa noite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho